Estamos na América do Sul, o subcontinente mais diversificado do planeta. Aqui, milhares de espécies lutam diariamente por sobrevivência. Na selva sul-americana vive uma espécie de cobra gigante, a anaconda. Eu sou o João Isidoro e você é muito bem-vindo ao canal Recanto Selvagem. No vídeo de hoje, preparei uma lista com as 10 cobras gigantes capturadas na América do Sul. Antes de começarmos, se inscreva no canal e deixe aquele like selvagem. Nosso primeiro registro vem do Rio Negro, no Amazonas. O ribeirinho navegava pelo rio com dois turistas holandeses. Quando avistou o animal de cerca de 6 metros flutuando. As imagens não são muito nítidas e não é possível saber se a cobra estava morta ou apenas tomando sol. Sucuri Atravessando a Rodovia Nosso segundo registro vem do distrito de Filadélfia, no município de Alta Floresta do Oeste, no estado de Rondônia. Uma sucuri é fragada tentando atravessar a rodovia. Com uma enorme barriga, segundo populares, ela apresentava bastante ferimentos, possivelmente do confronto com o jacaré que ela tinha comido. A sucuri estava em processo de digestão. Quando as cobras estão em processo digestivo, seus movimentos ficam mais lentos. Por isso, a chance de atacarem nessa condição é mínima. Mas mesmo assim, se algum dia encontrar com uma sucuri, recomendo que faça assim como esses homens no vídeo. E mantenha distância, porque se elas se sentirem ameaçadas, o ataque é inevitável. Sucuri Atravessando a Rodovia Em Riacho Raso Esse registro vem de Guariba, no Mato Grosso. Populares caminhavam tranquilamente em um riacho, no município de Guariba, quando encontraram essa cobra de aproximadamente 6 metros de comprimento. O animal rastejava tranquilamente e foi para a superfície mais profunda do rio. O animal rastejava tranquilamente em um riacho, no município de Guariba, ataca Bezerro. O próximo registro vem da cidade de Jaciara, no Mato Grosso. Uma sucuri de aproximadamente 5 metros invadiu o curral de uma fazenda e atacou o Bezerro. O homem que estava filmando ainda tenta ajudar o Bezerro, puxando a sucuri pela cauda, mas logo largou a cobra e continuou filmando o ataque. O Bezerro, desesperado, começou a correr para se livrar da sucuri. Mas o vídeo chega ao fim e não é possível saber o que de fato aconteceu. Sucuri na Selva Amazônica Esse registro incrível foi feito na região de Garapé, no município de Apuí, no estado do Amazonas. Pescadores passavam pelo rio Sucundiri quando encontraram essa cobra gigante na beira do rio. Segundo eles, essa sucuri mede de 7 a 8 metros de comprimento e é vista com frequência às margens do rio Sucundiri. Sucuri tende a comer bezerro no Pantanal. Nesse registro, vemos um enorme sucuri, que tende a todo custo fazer de um bezerro a sua refeição. Ela ataca a região do pescoço do bovino, na tentativa de matá-lo asfixiado. Após os pecuariços da região fazerem um cerco na tentativa de socorrê-lo, a sucuri acaba desistindo do ataque e vai embora pelo rio. Sucuri no rio Itapará. Um grupo de amigos pescavam de barco no rio Itapará, no estado de Roraima, quando fizeram um registro dessa enorme cobra às margens do rio. A cobra, de cerca de 7 a 8 metros de comprimento, não intimida com a presença dos pescadores e continua rastejando calmamente na barranca do rio. Possivelmente estava em processo de digestão. Sucuri atravessa BR Um registro impressionante foi feito na BR-364, próximo ao município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. A enorme cobra consegue atravessar BR com a ajuda de populares e de motorista que desceram de seus veículos para impedir que a cobra fosse atropelada. O animal tranquilamente atravessa a pista e segue mata dentro para o seu habitat natural. Sucuri na Transamazônica Um grupo de pessoas viajavam pela Transamazônica, quando depararam com um enorme animal atravessando a estrada. Segundo os homens, que fizeram o registro, a Sucuri media entre 5 e 6 metros de comprimento. A cobra estava dispersa, característica de que ela não havia se alimentado de nenhum animal grande por aqueles dias. Os viajantes filmam enquanto a enorme cobra atravessa tranquilamente a estrada e entra em floresta fechada e vai para seu habitat. Então é isso galera, não esqueça de deixar o seu like selvagem e se inscrever também nesse canal. Nos vemos.